Música Tá trabalhando amor? O que que tu tá fazendo nessa terrinha? Papá, bebê É? Tu tá fazendo a horta? Que danada! Aí, ó, como é importante a gente tá incentivando aí as crianças, desde pequenininho, a tá brincando com a terra e trabalhando na horta. Tu tá plantando, Tatá? O que que tu tá plantando aí? Papá! Papá? Vai pegar mais calcário? É calcário que tu tá pegando? Tá, e o que que tu vai fazer com esse calcário? Tá, então usa lá pra tia ver. Bota lá pra tia ver. Leva um pouquinho. Mais? Mais? Isso daí é a plantinha da tia, amor. Tu não pode estragar. Não, não faz assim. Isso aí é a plantinha da tia. A agricultura é uma atividade tão nobre como qualquer outra. Produzir o próprio alimento, alimentar um sistema. Quando se olha para as crianças, para os jovens, se deseja um futuro brilhante. Mas, o que é esse futuro brilhante? E mais, é possível viver com satisfação da agricultura? Eu comecei com essas perguntas. Percebi uma grande barreira que dividia o agricultor, que me dividia. De um lado, eu desejava trabalhar com a terra, plantar, colher, acompanhar o processo com alegria. De outro lado, eu sentia que isso não era possível, que era um trabalho sem sucesso, sem valor e uma tristeza de ter as dúvidas sobre o amanhã. Eu sei que essas mesmas dúvidas podem ser suas. Se você busca por respostas, busca por estar superando suas dificuldades, saiba que não importa se você é agricultor ou médico. Se você não estiver alegre com o que faz, nada mais fará sentido. Há uma grande pressão da sociedade para que os jovens estudem e se conectem a áreas não ligadas à área agrícola. Pergunte a um pai o que deseja para seu filho. Ele dirá, advogado, médico e demais tão sonhadas profissões. São raros os pais que alimentam sonhos para que os filhos permaneçam no campo. No meu caso, sou agricultora por buscar uma vida que, com o tempo e adquirindo conhecimento, eu considero a vida ideal. Hoje, há uma crescente busca por trabalho ao ar livre, mexer com a terra, caminhar, estar em contato com a natureza, alimentação mais rica de nutriente e sustentável ao mesmo tempo, e que, além disso tudo, te traga alegria, satisfação, sucesso de permanecer no campo. Hoje, eu sinto que fiz a escolha que mantém o meu coração alegre. Ser agricultora é minha escolha. Vou falar da minha experiência sobre sucessão rural, agricultura familiar e vida de agricultora. Se você está iniciando na agricultura, vou dizer os meus principais desafios, a parte mais pesada da profissão e a mais leve. Lembrando que o que eu vou estar compartilhando serve também para outras atividades e profissões. O primeiro principal desafio que eu considerei no início foi a falta de entrada de um salário no final do mês, falta de renda com o exato valor. Saber o que vai entrar, de certa forma, dá uma segurança. Como na agricultura, tudo é ciclo, plantar, esperar e depois colher, na maioria das atividades, há uma falta de preço fixo, principalmente para pequenos agricultores. Sabendo disso, é preciso ter um custeio para esperar até o momento da venda. É preciso ter alguma reserva ou alguém que te ajude no início, para te dar um impulso até que você possa seguir sozinho na atividade. Essa ajuda seria uma cooperativa, banco ou familiar que esteja disposto a confiar e apoiar o seu projeto. No meu caso, tive e tenho custeio de familiares e bancos. O segundo maior desafio que eu encontrei foi a comercialização. Como iniciante, a falta de estrutura de contato de venda, onde vender, com quem falar, qual empresa escolher para fazer um contrato, quanto fechar no contrato, tudo isso traz uma insegurança tremenda e traz também, em muitos casos, a desistência ou o fracasso. Em muitas culturas, não há como ter o planejamento com o contrato antecipado, por questão de ser uma pequena produção. No meu caso, para a produção da minha principal fonte de renda, os contratos envolvem quantidade de quilo fornecida como garantia de compra por parte da empresa, mas sem o preço que será pago. Isso dependerá do mercado. Percebe que isso é mais um desafio? Esses desafios acabaram me tornando mais disciplinada com o dinheiro e acabaram fazendo com que eu tivesse um melhor planejamento do futuro. Eu sou a Patrícia, sigo compartilhando as minhas experiências, as minhas reflexões. Deixo aqui o meu agradecimento a todos que participam do canal. Mas tu não vai estragar as mudinhas da tia, tá? É sem estragar as coisinhas. Então, vamos lá.